Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Neste vídeo aqui eu quero falar com vocês deste livro, que é o trabalho intelectual do... Eu achava que falava Jean Guiton, mas na verdade eu ia falar Jean Guiton, né? Porque... ou algo parecido com isso no meu francês muito porco aqui. Mas esse daqui é também um livro famosíssimo aqui da página, né? No vídeo passado eu tinha feito uma análise da vida intelectual. Esse seria o próximo livro dos Prolegômenos, continua da série. E ele é um livro também que, que nem eu disse, é muito famoso, porque ele de certa forma complementa a vida intelectual, que nem eu vou falar aqui, né? Mas antes de tudo, só pra falar um pouquinho da edição física, é um livro muito bonito. Também tem a capa de muito bonita, as folhas são todas amareladas, que é algo que eu sempre prefiro. E a edição, a diagramação, é praticamente a mesma da vida intelectual, sabe? É... é... qualzinho. Porque a edição é da Kirion, é praticamente a mesma coisa. E até tem uma fotinho dele aqui, pra você ficar... se você quiser saber como que ele parecia, né? O link da livraria pra comprar esse livro vai estar aí na descrição. E não deixe de dar uma conferida, porque assim como a vida intelectual, ele tá quase sempre em promoção, ali na casa dos 20 reais, às vezes até mais barato. Então, é um livro que vale muito a pena por esse... ainda mais por esse preço, né? De início, pra falar um pouco mais sobre o conteúdo geral do livro, eu vou usar a vida intelectual, porque eles são livros que abordam praticamente o mesmo assunto, né? Só que de maneiras um pouco diferentes. É... por exemplo, o Guiton aqui, que... Perdão se eu estiver pronunciando errado, eu vou pronunciar meio zoado o vídeo inteiro. Mas ele aborda as questões de uma perspectiva muito mais prática, com... às vezes com dicas muito mais específicas do que as que o padre tá dando aqui. Tem... por exemplo, tem uma parte em que ele comenta sobre quais são as melhores horas do dia pro sol bater na sua mesa de trabalho pela janela, e como a luz deve entrar em harmonia com a mesa pra beneficiar o seu trabalho, o seu local de trabalho intelectual, sabe? Coisas muito específicas mesmo. E... e eu também diria que ele não tem a poeticidade do padre na escrita, sabe? Ele é mais diretão, assim, ele é mais seco. E apesar de algumas coisas aqui repetirem o que já foi visto na vida intelectual, ele é realmente um livro que complementa tudo que o padre disse, né? Você realmente tem a sensação de que, de certa forma, o padre deu o bolo e ele deu a cobertura, sabe? Ele fez o possível pra realçar ao máximo tudo que o padre já tinha feito, e ainda adicionar alguma coisa. E... só pra... só pra entrar nessa comparação também, e não deixar passar... passar barato com o livro que eu já tô aqui no colo, aí eu diria que o paiô também... se o padre deu o bolo e o... e o Guiton deu o... a cobertura, o paiô deu o garfo, a faca, deu a mesa e ainda colocou um suquinho pra acompanhar, sabe? Que vai ser um dos próximos livros que eu vou... eu vou falar aqui num... um próximo vídeo aí. Bom, mas agora vamos falar do livro mesmo, né? E primeiramente o que é mais importante é justamente saber qual que é o objetivo do autor que ele tá querendo... transpassar aqui nesse livro, e quem melhor pra dizer isso do que ele mesmo, né? Então eu vou ler alguns trechinhos que eu grifei aqui do prefácio, que vão tá nessa edição aqui na página 13, 14 e 15, e aí eu explico um pouco, né? Bom, mas ele diz aqui... Este pequeno livro de conselhos completa um outro, A Nova Arte de Pensar, publicado na mesma coleção. O seu propósito é semelhante, nasceu de um sentimento de profunda amizade pelos estudantes, sobretudo por aqueles que sofrem dos males causados pela desorganização e pela solidão. Tem por objetivo ajudá-los no seu trabalho, libertá-los de toda e qualquer impressão de inferioridade ou de angústia. Que o leitor não procure aqui receitas extraordinárias. Apenas reavivo ideias que creio estarem presentes nas mais antigas tradições da pedagogia do meu país. Devo dizer, em conclusão, que as regras aqui sugeridas não convirão, talvez, a todas as famílias de espírito. Não foi a minha intenção ser completo, mas sim, e unicamente, fazer-me útil para aqueles a quem essas páginas são de antemão destinadas. Ou seja, algo bem... ficou bem claro, né? Acho que não precisa de tantos comentários aqui sobre isso, é só importante sempre tirar da frente justamente o objetivo do livro. Porque isso clarifica muitas coisas. Ele já falou aqui o que ele vai fazer pelas próximas todas as páginas. E só pra... aí já aproveitando o fio da meada, o que ele vai fazer nas primeiras páginas é algo muito interessante. Que é algo que eu nunca... eu nunca tinha abordado dessa forma que ele mostrou aqui. Ele pega e mostra como cada tipo de ofício pode oferecer um benefício se nós abstrairmos algumas regras que eles usam pra incluir no nosso trabalho intelectual. Então, por exemplo, ele fala sobre os artistas. Ele fala como os artistas, a gente tem que abordar o nosso trabalho intelectual da mesma forma que eles. Nunca se contentando com trabalhos vão, sempre mirando na perfeição, por assim dizer, daquele trabalho finalizado. Ele dá o exemplo dos militares e fala como que nós podemos trazer a disciplina militar que faz... que traz essa obrigação pra eles de cumprir um... justamente uma obrigação, ficou meio redundante isso. Mas trazer essa obrigação e essa disciplina pro nosso trabalho intelectual. Porque daí a gente não fica muito vão, a gente realiza realmente as coisas. Então pelas primeiras páginas ele já vai fazer isso, já vai ser muito interessante. Aliás, na parte dos militares, ele faz uma reflexão que é tão interessante, eu sempre tento me recordar dela, porque ela me marcou muito e eu vou comentar um pouco depois de eu ler a passagem aqui pra vocês, que se encontra aqui na página 25. O inconveniente das vocações intelectuais é que os erros cometidos nesse meio não ferem nem o próprio coração e nem a própria honra. Muitas vezes, esses erros até nos proporcionam glória. O sapateiro que conserte mal a sola de um sapato tem a vantagem de ser punido. O cliente não voltará mais. Nos trabalhos de puro espírito, comprometemo-nos, geralmente, sem nada arriscarmos. E tenho pensado muitas vezes que o que muitos saboreiam na liberdade de suas opiniões é a certeza de que não terão de responder na carne por seus pensamentos. E desde que eu li essa passagem, ela me causou um certo desconforto, porque ela gerou uma tensão que eu não consigo resolver completamente. Porque eu fico pensando a partir disso, e eu pensei muito e eu ainda penso, eu continuo pensando o tempo inteiro, se eu deveria fazer vídeos, se eu deveria escrever as coisas que eu escrevo, se eu deveria continuar fazendo as coisas que eu faço, basicamente. Visto que existe a possibilidade, realmente, de eu estar obscurecendo, obstruindo o caminho de alguma pessoa em lidar com algum assunto, ao invés de clarificar e esclarecer que é o objetivo principal das coisas que eu tenho feito. E realmente dá esse medo, sabe? Pra quem faz o coffee, quem nunca ouviu o Olavo falar lá nas aulas dele, né, que ele quer privar a humanidade de tudo que ele escreveu antes dos 40 anos, porque ele não quer que as pessoas leiam essas desgraças, porque só vai piorar. E muitas pessoas derivam disso daí, que é preciso fazer um voto de silêncio, pelo menos até essa idade, que seja completamente anônimo, no qual você se abstenha de... não de se expressar, exatamente, mas se abstenha de, talvez, possivelmente, levar as pessoas pra um caminho errado. Porque, obviamente, essa possibilidade existe. Na maioria das vezes, nós não somos totalmente capacitados pra falar dessas coisas. Provavelmente, só pessoas com 80 anos que passaram a vida inteira estudando são capacitadas pra falar de algum assunto em específico mesmo. E... então é muito difícil, isso gera uma tensão pra mim. Só que eu também fico pensando que, de certa forma, o que fez o Olavo ou outras pessoas grandes chegarem aonde elas chegaram, foi justamente uma certa ousadia, no começo, na juventude, por assim dizer, que levou eles a estudar essas coisas e comentar e tentar se expressar e tentar, da melhor maneira possível, mesmo que fosse ruim, que é algo que o Jordan Peterson, por exemplo, que é outra pessoa que eu admiro muito, que eu fiz as aulas, comenta o tempo inteiro, que é meu. Ele basicamente fala... Olha, no começo vai ser uma desgraça, você vai falar tudo errado, você não vai conseguir se expressar direito, mas é isso que você tem que fazer, você tem que falar sempre a verdade, você tem que sempre buscar passar o máximo possível, o mais verdadeiramente possível aquilo que você quer expressar e ir fazendo isso constantemente ao longo do tempo, porque depois de um período de, digamos, cinco anos, você vai ser uma pessoa tão articulada que você nem sequer vai se reconhecer, reconhecer aquela que você foi durante o início dessa trajetória. E isso é muito interessante, eu fiquei pensando bastante nisso. Ele até diz nas aulas dele, né, várias vezes, acho que até um capítulo do livro novo que ele está escrevendo, que é justamente, né, The Fool is the Precursor to the Savior, né, que seria em tradução direta, o bobo é o precursor do Salvador, sabe? Que ele está querendo dizer isso, a gente precisa, de certa forma, se expressar, e também, a partir disso que o Guiton falou, e de todas essas coisas que eu tenho pensado e visto, é óbvio, eu tento sempre não pôr nada meu nos vídeos, nas minhas escritas, nos meus escritos, e em nada do tipo, porque eu não me sinto preparado, por assim dizer, para colocar algo meu, eu sinto que vai sair ruim, sabe? Então eu sempre tento me apoiar em gigantes, nos gigantes que eu leio, eu tento sempre passar, incentivar as pessoas a buscar o original, da onde eu tirei as coisas, porque isso que dá o alívio, certo? E, não sei, só queria compartilhar essa coisa, porque eu acho que algumas pessoas leem isso, e elas ficam com essa dúvida também. Eu já conversei com uma pessoa que tinha essa mesma dúvida, e é interessante, né? Bom, mas agora para comentar sobre outra coisa, já logo no começo ele vai dizer como a nossa educação moderna é sistemática, e como, graças a Deus, que ela não é absoluta, e ela possui brechas que possibilitem o aluno, ah, e buscar conhecimento fora, e que, consequentemente, ele não vire um robô, né? Porque se ele tivesse simplesmente essa educação absoluta moderna, ele viraria um robô, viraria um simples fantoche das coisas que estavam sendo ensinadas. E aí, nesse caminho, ele vai comentar algo aqui na página 18, que eu acho muito interessante, e eu vou ler para vocês. Nossa civilização, super saturada de conhecimentos e meios de conhecer, proporciona ao homem tantas máscaras e tantos falsos apoios, que ele já não distingue entre o que sabe e o que ignora. A prova de que sabemos determinada coisa, disse o Aristóteles, é podermos ensiná-la. Avaliei naquela ausência de livros e de anotações quão pouco sabiam os mais sábios, mas esse pouco, quando tirado de suas entranhas, ensinavam no bem. E isso é algo, principalmente essa parte do final, que ele vai abordar várias vezes no livro, inclusive na minha passagem preferida, que eu também vou aproveitar, deixo aqui e ler para vocês, e daí depois já comente tudo de uma vez. Na qual ele diz, A diferença entre a inteligência de um intelectual e a dos homens comuns, consiste na utilização feita, com elegância do que sabe. Então, deu para perceber que todos esses trechos, eles possuem uma certa essência em comum, né? Todos eles estão falando exatamente desse processo no qual os intelectuais, eles, na verdade, eles não são dicionários, eles não são espécies de enciclopédias vivas. Eles são pessoas que realmente pegam os princípios, as coisas fundamentais que eles aprenderam, e tentam sempre fundamentar todo tipo de pensamento nelas. E tentam sempre, a partir disso, clarificar o assunto para diversas ramificações possíveis que possam surgir na realidade, visto que ela não é sempre, ela não é tão simples quanto um princípio, mas ela é muitas vezes hipercomplexa e requer essa adaptação, né? E isso é interessantíssimo, porque se você prestar atenção nas pessoas, nos intelectuais que você admira, provavelmente você vai encontrar esse aspecto, essa característica. Isso, eu pelo menos, eu encontrei. Por exemplo, você pegar o Roger Scruton, que infelizmente nos deixou, faz, acho que já faz mais de um ano, mas ainda está muito recente, mas ele era uma pessoa que exemplificava isso de maneira brilhante, porque você percebia claramente que ele era uma pessoa de muita cultura, uma pessoa extremamente erudita, que tinha a capacidade de ser uma enciclopédia viva, por assim dizer, mas em toda palestra, entre... Claro, não as palestras que ele vinha com o texto pronto, que tinham várias, mas entrevistas, conversas que ele mostrava, você percebia que ele tentava sempre pegar esse princípio de estrinchar, e sempre tentar manter a conversa nesse nível, no aspecto pessoal da coisa. E dá pra ver isso com muitos intelectuais também. Por exemplo, tem o Rav Zacharias, que também foi um que morreu recentemente, ele era uma pessoa que eu via muito que fazia isso, o Peterson faz isso o tempo inteiro, em todas as vezes, ele praticamente só faz isso. Se você for pegar todos, o William Lane Craig, todo mundo, todo mundo faz isso, em usar com elegância o que eles sabem, e tentar tirar dos princípios essas adaptações pra realidade. e com elegância, principalmente, o Scruton fazia, né? Aquele cara, tudo nele gritava elegância, menos o cabelo, por assim dizer, porque o cabelo dele era meio de roqueiro, né? Aliás, já puxando esse negócio de elegância pra comentar sobre outro ponto interessante do livro, algo que ele, muito legal, que ele vai fazer, é reforçar a importância de não se dedicar apenas ao conteúdo de algo, como também a sua forma. Porque, bom, todo mundo já escutou aí, principalmente nos dias atuais, que não importa como aparenta algo, não importa a forma de algo, importa o conteúdo, né? Então, deixa quieto tudo isso aí, importa a massa do negócio ali. Mas, o que vai ficar claro, é que, na verdade, a essência de algo, inclui tanto a forma quanto o conteúdo. Então, eles não são tão maleáveis quanto a gente imagina. Isso é, mais ou menos, isso é, de certa forma, um vício de usar palavras diferentes, né? A gente acha que, porque as palavras são diferentes, a gente pode fragmentar aqui, e que, na verdade, as coisas se comportam no mundo da mesma forma que as palavras. E, na verdade, isso não ocorre. É só você pensar nos grandes escritores que já houveram na história da humanidade. O Shakespeare, por exemplo. O Shakespeare era o Shakespeare, porque a forma dele era boa, ou porque o conteúdo dele era bom? Você realmente acha, e acredita, que dá pra dissociar essas duas coisas? Óbvio que não. Se o Shakespeare escrevesse com uma forma belíssima, mas falasse de abacates e cachorros, e coisas sem sentido, seria uma desgraça, seria horrível. E, até, escrever de forma belíssima, ficaria estranho, porque, como que você vai escrever de forma belíssima, sobre cachorros e abacates e coisas sem sentido? E, e também, se ele se dedicasse apenas ao conteúdo e não à forma, ele também não seria o Shakespeare, ficaria muito esquisito, porque a beleza e a essência do que ele passou é justamente essas duas coisas combinadas. Então, não se pode desprezar um em detrimento do outro, porque um bom conteúdo sem uma forma, ele é desprezível, e uma boa forma sem um conteúdo, ela é inútil. Então, não adianta nada você querer cancelar um e ficar com o outro. Na verdade, você vai estar matando a essência do todo. e, e aí, a partir disso, ele também vai comentar como, como dessa tentativa de fazer um bom conteúdo misturado com uma boa forma, também seguem-se algumas, alguns benefícios práticos, porque, como ele diz, compor é pensar, e, porque compor as suas ideias, passar o conteúdo que está na sua mente para o papel, é justamente ordenar elas, e expressar elas de maneira correta, de maneira que elas fiquem claras. Então, isso é o que equivale a pensar. e isso também é uma experiência que abre muitos olhos, sabe? Eu, várias vezes eu já tive a experiência de, achar que eu sabia algo absurdamente bem na minha cabeça, e parecia ter uma coerência absurda. E quando eu fui tentar passar para o papel, eu percebi o quão menor aquilo ficou, e o quão não tão fechado, e não tão coerente quanto eu imaginava, realmente era o assunto que eu estava, é, manifestando, expressando na minha cabeça. A mente, de certa forma, ela pode nos enganar quanto a isso. E, por isso que é importante compor as ideias, por isso que é um benefício prático direto, porque, ela, a realidade da composição, corrige a sua ilusão mental, e traz você de volta para o mundo, sabe? E, bom, é basicamente isso. E a última ideia que eu vou comentar aqui, se conecta muito bem com algo que eu disse no, no vídeo da vida intelectual, porque eu comentei lá sobre como é necessário doar-se de coração a tudo que está, que está se fazendo, fazendo, e o Guiton, o Guiton, ele acha isso tão importante que ele pontua muito, muito, a necessidade de nós fazermos isso, inclusive no descanso. Então, o descansar é para você descansar mesmo, não é para você ficar numa espécie de meio trabalho, sabe? Para ele é quase uma blasfêmia você meio descansar ou estar meio trabalhando, você precisa estar imerso 100% em tudo que você estiver fazendo, e o descanso deve ser realmente um período para que você se recupere, para depois continuar trabalhando. Então, de maneira mais prática, quando você estiver lendo um livro, não faça um meio trabalho, sabe? Não fique parando de ler o livro para você ficar scrollando o Instagram ou o Facebook lá. E quando você estiver descansando, não fique fazendo um meio descanso também e pare, tipo, ah não, mas peraí, aquilo lá que eu estava pensando, talvez seja isso aqui. Talvez seja bom você fazer isso, mas se você estiver precisando de um repouso, repouse, não fique enchendo a cabeça de coisas, porque quando você for realizar o trabalho, você só vai estar ainda mais cansado. E bom, acho que isso era tudo que eu tinha para comentar. É óbvio que eu não abordei exaustivamente o livro aqui, dezenas de ideias, eu sequer mencionei ou sequer passei perto aqui, como por exemplo, maneiras de organizar o espaço e o tempo do seu trabalho, maneiras de escrever, sabe? Dicas muito úteis e práticas, que não teria como abordar em apenas um vídeo aqui, relativamente curto. Então, pelo amor de Deus, não deixe de ler o livro, realmente tem coisas maravilhosas aqui, que vão fazer uma diferença absurda na sua vida. E bom, o link para comprar, eu já tinha dito, vai estar aí na descrição, não deixe de dar uma conferida lá. E é isso, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu! E aí 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 E aí